O Corpo de Bombeiros e a equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, essas equipes resgataram as vítimas de uma batida entre dois caminhões na BR-116, na região conhecida como Cariri, no Nordeste Mineiro. As vítimas tiveram ferimentos graves. Você vai contar dessa ocorrência, Fantônio, por favor? Nicomédias, o Corpo de Bombeiros, quando chegou ao local, foi anunciado para a equipe do Corpo de Bombeiros que foi uma batida entre dois caminhões e havia a possibilidade de duas vítimas presas entre as ferragens. Ao chegar ao local, a equipe do SAMU havia resgatado uma das vítimas que foi levada para o hospital mais próximo, na cidade de Itaubim. E uma outra vítima estava presa entre as ferragens, principalmente do painel Nicomédias, com fraturas de tíbia, fíbula e fêmur. Olha para você ver a gravidade, Nicomédias, desse acidente e a quantidade de fraturas nos membros inferiores dessa vítima que, graças ao trabalho rápido do Corpo de Bombeiros, foi possível salvar a vida dela, colocar em uma outra unidade de resgate e também ser encaminhada ao hospital em Itaubim, Nicomédias, para se recuperar, para o atreendimento. E que bom, Nicomédias, que tem esse Corpo de Bombeiros na região de Araçuaí, porque é mais próximo, porque, do contrário, antigamente saia de Teoflotone. Então, esse socorro mais rápido e essa atuação do SAMU, como estão trabalhando essas equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, Nicomédias? Com certeza, Fantônia. Você destacou bem o trabalho bem feito. Até eu quero aproveitar aqui também para cumprimentar os patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal que tiveram uma atuação importante nesse trecho, especialmente nesses acidentes que a gente contou da 116, e o pessoal dos hospitais também, né, Fantônia, que tem dado uma retaguarda importantíssima aos pacientes, aos feridos graves, né, e aqueles feridos leves também. A gente quer cumprimentá-los a todos. É claro que eles estão preparados para trabalhar, mas a gente fica entristecido em ver que eles têm trabalhado tanto por causa desses acidentes, né. É muito triste. Obrigado, viu, Fantônia.